Aqui é a Terra, vista de fora dela. A primeira coisa que vemos na imagem é que a Terra gira. É o seu movimento de rotação. Mas vamos falar aqui da linha terminador. Como a Terra orbita em volta do Sol, é iluminada totalmente por ele. Mas não é totalmente iluminada ao mesmo tempo. Sempre haverá uma sombra do lado oposto ao Sol. Bom, esta sombra chamamos de noite e a parte iluminada chamamos de dia. A linha terminador separa o dia da noite. Separa também a noite do dia. Essa linha percorre toda a Terra de modo que todos os dias temos um amanhecer. Quando estamos na linha do terminador. E temos também um anoitecer, que é quando estamos na linha do terminador também. Todos os dias passamos pela linha terminador? Bem, isso mesmo. Ou não? Pois vejo o que acontece quando nos aproximamos das regiões polares da Terra. Em altas latitudes. Ou seja, conforme vamos nos aproximando das regiões polares. Polo Norte ou Polo Sul, tanto faz. Percebemos que a linha terminador percorre a circunferência da Terra mais lentamente. Fazendo com que os dias e as noites nessas regiões levam mais tempo que o normal. Em cidades da Noruega, por exemplo, temos dias cuja duração é maior que 24 horas. Quatro meses para ser mais exato. Enquanto que no Polo Norte e no Polo Sul, esses dias levam seis meses para ver a linha terminador. Seis meses de duração de um dia e outros seis meses de duração de uma noite. Seis meses de completa escuridão. Se na Noruega, por exemplo, temos uma noite de quatro meses e um dia de quatro meses, por que é frio por lá? Em quatro meses o sol não seria suficiente para aquecer e acabar com o frio? Não. Pois o sol não fica muito alto no céu, aquecendo pouco essas regiões. A linha terminador tem a função de rodear e rodear a Terra. Se um lado da Terra é completamente iluminada pelo sol, o outro lado fica completamente na escuridão. E conforme a Terra vai girando, a noite vira dia, enquanto o terminador passa por ela. Bem, isso não é completamente verdade, pois a Terra possui uma inclinação na linha da ecríptica e assim o Hemisfério Sul pode receber mais luz do Sol do que o Hemisfério Norte e vice-versa. É essa a inclinação de 66,5 graus do eixo da Terra. Não confundir com a inclinação de 23,5 graus, que é uma afirmação errônea da inclinação do eixo da Terra. Faz com que tenhamos os solstícios e os equinócios. Nos equinócios, a Terra está voltada para o Sol de maneira que sua luz incide perpendicularmente na Terra. Ou seja, a linha terminador é paralela com a longitude e com o eixo da Terra, fazendo com que ambos os hemisférios sejam igualmente iluminados pelo Sol. Já nos solstícios, a luz do Sol chega na Terra com uma inclinação em relação à linha do Equador, em relação ao eixo da Terra também. Isso faz com que o terminador fique inclinado em relação ao eixo da Terra em até 23,5 graus. Se o hemisfério Sul estiver voltado para o Sol, é verão por aqui. Estou no hemisfério Sul, enquanto que no hemisfério Norte é inverno por lá, pois recebe mais a sombra da Terra do que a luz do Sol. Quando o hemisfério Norte está voltado para o Sol, é verão por lá, enquanto que no hemisfério Sul é inverno por cá, pois estamos recebendo mais sombra da Terra do que a luz do Sol. Pois bem, eu disse que não é verdade que metade da Terra recebe luz do Sol, enquanto que a outra metade recebe ausência da luz do Sol, ou seja, sombra da Terra. O solstício não explica bem isso, porque a Terra é redonda, geóide para ser mais exata. Porém, mais parece uma esfera, já que as diferenças são bem pequenas. O que explica bem o fato de que a metade da Terra recebe, na verdade, mais luz do Sol do que fica na escuridão, é justamente a linha Terminador. Veja, a linha Terminador não é uma linha, é uma curva, uma curva tênue, estendida por cerca de 60 quilômetros de largura, o que equivale a meio grau, pois a Terra possui uma circunferência na linha do Equador de 40.075 quilômetros, e como uma circunferência possui 360 graus, 60 quilômetros é equivalente a meio grau, mais ou menos. A luz do Sol chega na Terra, onde temos uma atmosfera que nos favorece viver por aqui. Essa mesma atmosfera faz com que a luz solar se curve. E assim a Terra é coberta pela luz do Sol com uma área maior do que a noite. Por isso, a parte da Terra iluminada pelo Sol é maior do que a parte não iluminada. 60 quilômetros nos separando da noite e do dia. Se você estiver viajando pela linha Terminador em sentido ao pôr do Sol, o Sol vai demorar mais para se pôr. E se estiver viajando em sentido contrário ao pôr do Sol, vai se pôr mais rápido. Agora, se você estiver viajando em um avião supersônico, de preferência em sentido ao pôr do Sol, na mesma velocidade de rotação da Terra, que no Equador é de 1.666 quilômetros por hora, olhando para o pôr do Sol. Ele, o Sol, não será visto se pondo enquanto durar a viagem. Assim, não há na Terra um lugar eternamente de noite ou eternamente dia. A Terra gira e a linha Terminador nunca se cansa. Varre a Terra garantindo que cedo ou tarde vai amanhecer ou anoitecer. Bem, digamos que amanhece cedo e anoitece tarde. Se gostou do conteúdo, deixe agora seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. Voltando sempre para aprender mais, enriquecer o seu conhecimento. Siga-me também nas redes sociais. E até a próxima. Fui! 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 Fui!